Fala, galera. Bem-vindos de volta, professora Diana Silva e vamos dar seguimento nesses nossos estudos acerca das políticas de saúde. E a partir de agora nós vamos falar um pouco sobre uma política relativamente nova, porque ela é de 2003, mas ela é muito importante no âmbito das práticas e processos de saúde, que é a política nacional de humanização. E é um dos programas que cai em prova bastante. Acho que as últimas provas, quase todas eu vi algumas questões relativas à humanização. Então, o que é humanizar? Primeira coisa, vamos pensar aqui. Tornar mais humano, professora. A ideia prioritária é essa mesmo. É tentar fazer com que esse processo de atendimento, esse processo de saúde seja realizado de maneira mais humana. Por quê? Porque a gente está lidando com gente para tratar de qualquer jeito. Então, nós conseguimos melhorar. Agora, nós saímos de uma ótica que ninguém tinha acesso à saúde, para uma ótica que nós temos acesso à saúde, mas precisava ser um ambiente melhor, uma condição melhor, um processo de trabalho melhor. Ok? Então, em 2003... Em 2003, surgiu a Política Nacional de Humanização. Justamente com essa proposta. Qual foi a proposta da Política Nacional de Humanização? Efetivar os princípios do SUS. Então, se eu vou trabalhar integralidade, se eu vou trabalhar equidade, se eu vou trabalhar universalidade, eu vou tratar todo mundo de acordo com as suas necessidades. Com respeito. Respeito à autonomia do sujeito e, acima de tudo, de maneira mais humana. Precisou vir uma política trabalhando esse tipo de perspectiva? Sim. Por quê? A política não veio dizer que, olha, vocês, a partir de hoje, têm que atender todo mundo desse jeito, assim, assim, assado. Não. Ela veio de uma proposta de como que isso vai ser construído. Isso vai ser construído, esse processo de trabalho, ele vai ser construído mediante três elementos. gestores, gestores, trabalhadores de saúde e usuários do serviço. Então, a maneira que a PNH conseguiu para efetivar os princípios do SUS é fazendo com que essas três, esses três núcleos começassem a dialogar entre si. Para quê? Porque se eu tenho... Vamos colocar uma situação hipotética aqui. Eu, usuária do SUS, fui lá para tomar uma vacina. Fui lá na unidade básica de saúde, perto da minha casa, para tomar a vacina. Cheguei lá, a moça que me atendeu... É minha obrigação saber se ela é enfermeira, se ela é técnica, se ela é cuidadora, seja lá o que ela for, o papel dela lá. Não. Ela virou para mim e disse assim, olha, é o seguinte, não dá para dar a tua vacina, não, que não tem seringa. O diretor disse que não vai chegar o pedido, tudo, quem não foi pedido e tal. Olha a maneira que ela falou comigo. É a minha responsabilidade ter seringa dentro da unidade, na sala de vacina? É um problema de gestão. Ah, mas não foi pedido. Aí o gestor diz assim, ei, mas é o seguinte, aí na sala de vacina ninguém me falou que precisava de seringa. Ninguém me falou que precisava de 110 seringas para fazer essa vacina. Eu pedi 50 só, já acabou? Aí o profissional diz assim, rapaz, não é desse jeito não, a nossa demanda é grande, eu preciso de 110, no mínimo. Isso sem contar as perdas, né, que vão tendo de material, alguma coisa assim. Eu preciso de 110, tu só pediu 50, aí o usuário diz assim, eu preciso da vacina. E vocês vão precisar me dar vacina, porque eu preciso dessa vacina. Eu tenho a vacina, mas você não tem seringa. Aí nós utilizamos daquele nosso, da nossa educação, lá das estrebarias da França. Pela da gaita, tu vai ter que me dar minha vacina. Essa vacina não está aí? Pega outra seringa. É meu papel quanto usuário entender que não existe uma seringa adequada para aquela vacina? Você está entendendo essa falta de diálogo entre usuário, trabalhador e gestor, gerou um conflito muito grande dentro dessas relações sociais que existem. Essas relações de trabalho que existem. Então, saia insatisfeito o usuário, saia insatisfeito o trabalhador e saia insatisfeito o gestor. E lógico, um culpabilizando o outro. A PNH, ela disse, não, vamos pensar no seguinte. Para eu melhorar o meu processo de trabalho, eu preciso entender quais são as necessidades. Quem que vai me falar quais são as necessidades da minha população? O usuário. Então, o usuário, dentro dessa ótica da PNH, ele veio para dizer, ei, é o seguinte, eu preciso de vacina. Eu preciso dessa, dessa, dessa vacina porque estão me cobrando no trabalho. Eu preciso dessa, dessa, dessa vitamina porque é o que eu preciso para melhorar minha saúde. Olha, eu preciso de um clínico geral, eu preciso de uma enfermeira para fazer meu pré-natal, eu preciso de material para curativo, porque meu filho esfola o joelho, parece uma canela, parece uma flauta, toda semana. Eu preciso de curativo. Então, assim, nós temos as demandas do usuário sendo apresentado. Então, eu vou pegar. Por que que isso daqui é importante, galera? Porque senão eu vou colocar aleatoriamente o serviço disponível. Vou colocar lá. A minha unidade básica de saúde, um serviço que ninguém vai usar, ou que poucos vão usufruir. Quando o usuário participa dessa, 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 dessa parte da gestão, o que que ele vem me trazer? Ele vem me trazer as necessidades, as necessidades do indivíduo, da família dele e da coletividade dele, da comunidade dele. Entenderam? Qual o papel do trabalhador? O trabalhador está lá, ó. Ele vai ter nessa oportunidade de dizer, olha, realmente, né? Vamos pensar em estratégias, porque o que ele está falando é verdade. A gente pode pensar em estratégias aqui para melhorar a vacina, para melhorar as visitas domiciliares, essas queixas. Poxa, eu nem tinha me tocado disso. Se não fosse a dona fulana, a dona Maria falar, perceberam a modificação do processo de trabalho em função de uma demanda apresentada, de um a outro, um outro núcleo. Às vezes, eu estou aqui como fornecedor do serviço, mas eu não compreendo o olhar do que está recebendo o serviço. Então, olha, eu falo em PNH, eu estou pensando em processo de trabalho, alinhando falas e esse diálogo entre esses três núcleos. gestor, trabalhador e usuário, ok? O gestor, ele também entra nessa ótica. Será que o gestor, se ele tivesse conversado com o trabalhador de saúde, se ele tivesse conversado com o usuário, ele ia entender que a vacina naquela oportunidade era necessária e que só 50 não ia dar para o mês? Ele conversou com o trabalhador? Ele viu quais são as demandas, quais são as necessidades? Então, dentro desse diálogo, entre esses três núcleos, ocorre esse processo de trabalho adaptado pela PNH. Ok? Lindos. Aí, o Manisa-Sus escreve assim, tá, gente? O Manisa-Sus, ele trabalhou com algumas inovações. Há algumas características que vieram para inovar esse programa. Entre elas, a defesa de um SUS que reconhece as diversidades. Como assim reconhece as diversidades? Reconhece a diversidade étnica. Reconhece a diversidade de identidade de gênero. Reconhece a diversidade do indígena. Reconhece a diversidade cultural. Então, o SUS, ele precisa compreender que cada núcleo desse tem as suas especificidades, as suas necessidades. E que isso é importante de ser observado para uma melhor qualidade da assistência. Mas quem vai me dizer isso? Por quê? Porque o profissional, normalmente, ele vai dizer, Ah, tá aqui, ó. Eu faço isso. Eu faço isso desse jeito. Mas aí, eu tenho que ver que para cada paciente, para cada usuário que eu atendo, eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer isso de forma diferente, de maneira diferente. Não estou falando da execução do procedimento, tá, galera? Execução do procedimento, ele pode até ser padrão. Mas a maneira, a abordagem, como que vai se dar esse processo, essa relação vai ser trabalhada na Política Nacional de Humanização. Estabelecimento de vínculos solidários e participação coletiva. Gente, quando eu falo de participação coletiva, eu estou falando aqui também de controle social, tá? Vocês vão ver isso aqui muitas vezes, controle social. Que é a participação da comunidade dentro dessa construção. Então, estabelecer vínculos solidários e participação coletiva. Eu vou ter a comunidade, eu vou ter a população ou o usuário, aquele que recebe a assistência, participando dos diálogos, participando dessa construção. Mas por que ele vai participar dessa construção? Porque ele é o maior envolvido, ele que vai receber isso. Ele sabe quais são as necessidades. E ele também precisa compreender como que se dá os processos. Participar da gestão mesmo. Mas com a finalidade disso, Diana? Ele precisa compreender que algumas situações vão ocorrer por conta disso, disso, disso. Então, compreender a ótica da gestão, compreender a ótica do trabalhador, é muito importante. Para que não fique aquela briga entre os três núcleos. O chefe manda, o gestor lá diz assim, ó, faça, dê teu jeito. O trabalhador diz, ah, o usuário não tem direito nenhum, o usuário está capal no trabalhador e fica aquela confusão. Então, para tentar amenizar, melhorar esses processos, essas relações, a política nacional de humanização veio com essa proposta. De estabelecimento de vínculos solidários, de participação coletiva. O usuário, ele vai vir como um colaborador, mas também como um participante desse processo. Mapeamento e interação das demandas sociais, coletivas e subjetivas de saúde. Olha que legal, gente. Isso daqui, normalmente, o usuário vai trazer. Ele vai dizer, dizer, olha, na nossa comunidade, tem muitos casos de dengue. Olha só, lá na minha rua, todo mundo pegou dengue, fica tendo dengue direto. O que a gente pode fazer? A questão, tem os meninos lá que estão tudo barrigudo. Deve estar até o talo de verme. O que a gente pode fazer por eles? Vamos pensar numa estratégia. Então, é o usuário se aproximando do trabalhador, é o usuário se aproximando da gestão para uma construção de ações estratégicas. Para uma construção de ações básicas. Ou seja, lembra dos padrões essenciais e dos padrões ampliados? Então, aqui eu estou falando disso. Construção de padrões essenciais, alinhamento de padrões essenciais e construção também de ações ampliadas. Valorização do sujeito, gestor, trabalhador e usuário. Então, nós vamos sair daquele fight, daquele UFC que fica o gestor, o trabalhador e o usuário, onde um não presta, o outro não presta, o outro não presta, e tu não presta e fica só nessa confusão, para uma ótica de não. Você tem importância, você tem importância, você tem importância. Vamos alinhar trabalhos, vamos alinhar processos, vamos construir algo para que isso vá para frente, para que isso dê certo. E satisfaça os três núcleos. Autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletividade. Vocês já ouviram falar a questão do controle social dos conselhos, dos conselhos locais, dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais, das organizações sociais dentro do território de vocês, aquele clube de mães, associações de bairro. Tudo isso, quando você trabalha o fortalecimento desse sujeito, desse indivíduo, quanto coletividade, você vai também trabalhar movimentos sociais, você vai trabalhar o protagonismo dele, quanto indivíduo, esclarecendo ele dos direitos e também dos deveres, quanto indivíduo e quanto coletividade. Então, quando você começa a estreitar laços de usuário, trabalhador e gestor, você, opa, então a gente consegue construir aqui algo melhor, algo mais realista, algo mais dentro das necessidades. Aí eu penso no princípio da equidade. Então, se eu vou trabalhar equidade e integralidade, eu vou trabalhar os três núcleos. Eu preciso saber o que essa população precisa. Eu preciso saber o que a minha comunidade, o meu território precisa. Quem vai me dizer isso? Ah, o agente comunitário de saúde vai fazer isso. Gente, mas o usuário também vai fazer isso. Ele precisa ser parte da solução e não ser parte somente do problema. Ok? Aqui, protagonismo, autonomia, participação social. Participação social. Gente, na minha área, eu acho que tinha uns 13 grupos de grupos comunitários de bairro. Aí era uma confusão, porque eles também não se entendiam. Aí é mais complicado. Aqui nós temos um outro, uma outra coisa, uma outra inovação. Corresponsabilidade. Talvez essa palavra aqui, pessoal, seja algo novo para alguns. mas não é algo novo, tá? A corresponsabilidade, ela está colocando no sentido de você é responsável, você é protagonista do teu processo de reabilitação, do teu processo de cuidado, do teu processo de melhoria de saúde. Como assim, Diana? Até uns anos atrás, uns anos, anos para trás, existia um peso em cima do trabalhador de saúde no sentido de ele é o detetor da informação. Então, ele sabe o que é bom, ele sabe o que é ruim. Ele determina, sabe, a questão da assistência focalizada no profissional de saúde e não no usuário. Só que isso fazia com que tivesse pouca adesão, pouca adesão aos tratamentos, aos acompanhamentos. A questão da responsabilidade com o próprio tratamento é como se fosse assim. Não, o Lucas é acompanhado pela enfermeira Diana. Aí eu digo, Lucas, olha, você não pode fazer isso, 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 isso. Você tem que comer isso, 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 isso. Você vai fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Quando o Lucas voltava, aí ele vinha me assim. Lucas, tu fez? Puta merda, a culpa é minha. Por quê? Porque eu, enfermeira, não executei meu papel. Será que foi isso, galera? Talvez, né? Vai depender da situação. Mas assim, quem não cumpriu com o seu papel, com a sua parte da pactuação? Porque é um pacto que a gente faz com o paciente, né? A gente vai lá, corta o dedo, vamos lá. Dedinho. Não, não é assim, né? Mas existe uma pactuação de terapêutica. Existe uma pactuação de como que vai lidar esse processo terapêutico. Eu fiz a minha parte. Eu identifiquei os agravos, eu identifiquei como promover, como trabalhar prevenção e promoção em saúde. A questão foi o que o Lucas não fez. Mas por que ele não fez? Talvez porque ele não se sentisse responsável por aquilo. Talvez na cabeça dele a responsabilidade era só minha. Por quê? Porque o ser humano é assim. O ser humano, ele pensa da seguinte forma. Eu vou tomar veneno para matar o meu inimigo. Eu tenho tanto ódio dele. Eu vou tomar veneno e vou esperar que ele morra. É mais ou menos assim. Por que a história da corresponsabilização, ela é tão eficiente? Porque eu vou fazer com que o Lucas compreenda que ele é parte do tratamento. Ele está adoecido. Mas está aqui. Lucas, olha, eu te oriento. Isso, isso e isso. Mas você tem que ter esse compromisso com você mesmo. Por quê? Porque se tu não fizer isso, quem vai se prejudicar não sou eu. Quem vai se prejudicar é você mesmo. Então, você é o protagonista do tratamento, do seu tratamento. Você é responsável por isso. Você é corresponsável. Você e sua família. Lembra a questão de todo mundo dentro do núcleo familiar também participa da terapêutica. E todo mundo é responsável. Então, nós saímos dessa responsabilidade atrelada somente ao profissional de saúde, à unidade de saúde, para uma responsabilidade que é de todos. Principalmente do próprio sujeito. Aí nós estamos falando de corresponsabilidade. Produção de saúde baseada nas necessidades dos indivíduos e coletividades. Ai, o que é isso? Gente, aqui eu vou trabalhar a realidade do sujeito. A realidade da minha comunidade. A realidade do meu território. Eu não posso chegar e dizer assim, olha, a minha gestante chegou. Aí eu digo para ela que ela está no estado de subnutrição e que ela precisa se alimentar corretamente. Então, a partir de agora você vai comer arroz integral, couve-flor, brócolis. Você pode fazer assim no vapor. Com usar vinagre balsâmico, azeite virgem ou extra virgem. A mulher mora no beiradão, cara. Ela tem um monte de filho para dar de comer. Talvez aí para a cidade de vocês não seja caro. Mas esses negócios para a nossa área aqui é muita coisa. Ou seja, se alimentar hoje, ter uma alimentação de qualidade é um pouco onerosa. Lógico que existem outras adaptações. Mas assim, não é uma coisa de fácil acesso para a maioria da população. Quando muito tem o feijão com arroz, quando tem o feijão e agora não dá nem para comer arroz. Então, caro que está. Mas assim, é complicado. Essa paciente, ela vai seguir as minhas orientações, ela vai receber e vai levar para ela. Fazer ela não vai fazer. Mas por quê? Porque eu não avaliei a realidade dela. Eu não avaliei quais são as condições dela. Não avaliei quais são as necessidades dela e da coletividade a qual ela pertence. Então, a partir de agora, tudo bem que nós tínhamos visto isso quando faço análise do território. Mas quando eu faço o mapeamento do meu território, quando a gente fala lá de regiões de saúde, eu peguei um padrão como um todo. Agora não. Agora eu vou pegar algo individual. Algo do núcleo menor. Vou pegar a família. Eu vou pegar quais são as necessidades daquela família. Quais são as necessidades dessa comunidade. Eu vou partir do macro e agora eu vou para o micro. Entenderam? Então, baseado nessas informações que o meu usuário vai trazer, eu vou entender as reais necessidades, a realidade da minha população, a realidade daquele meu cliente, daquele meu usuário do serviço. E vou adaptar as minhas estratégias. Ok? Tornar o SUS mais acolhedor, mais ágil e mais resolutivo. Opa, aquilo que nós falamos sobre o Lucas, não atender as expectativas da enfermeira dele. Por quê? Ele não estava aderindo? Ele não estava... Qual era o problema? Mas a partir do momento que eu coloco a corresponsabilidade, aonde eu adapto as estratégias para a realidade do sujeito, aonde eu trabalho esse processo de trabalho com o vínculo terapêutico, com o vínculo social, com o indivíduo e com a coletividade, eu vou ter um ambiente mais acolhedor, um atendimento mais ágil e mais resolutivo. Isso vai ser ganho para todo mundo. Por quê? Porque eu vou ter um usuário, uma família, uma coletividade com menor percentual de adoecimento, maior ou menor possibilidade de adoecimento. Eu vou ter um gestor que vai ficar feliz porque os recursos vão ser menos gastos e um trabalhador que vai estar menos desgastado. Por quê? Porque ele não vai ter que ficar fazendo retrabalho. Ele vai fazer um trabalho que vai dar uma resposta positiva. Então, vai ser bom para todo mundo. Qualificar o ambiente. Melhora do ambiente. Quando eu digo qualificar o ambiente, aqui a gente pensa em possibilidades de capacitar esse trabalhador. Eu consigo melhorar esse ambiente. Quando eu digo capacitar, é fazer com que ele entenda que algumas mudanças dentro do ambiente do trabalho pode tornar o trabalho menos adoecedor. Então, aquele profissional que ele já chega, o que será que está acontecendo com ele? Ele já está de saco cheio. Ele já chega de saco cheio no serviço. Então, o que será que está acontecendo? Eu preciso melhorar esse ambiente. Quando eu melhoro o ambiente, eu posso acabar tirando o agente estressor daquilo. Ah, professora, então como é que melhora o ambiente? Nós podemos pensar desde questões estruturais, desde cores de parede, desde disposição de cadeiras, a própria questão de melhora no ambiente, nas salas, a própria capacitação do servidor, do trabalhador, no sentido de fazer escuta, de conseguir criar um vínculo terapêutico com esse paciente, com esse usuário, com essa família. Entenderam? Então, quando eu começo a melhorar essas estratégias, eu começo a entender como que eu posso fazer um relacionamento, construir um relacionamento mais saudável, eu consigo melhorar esse ambiente, eu preciso qualificar esse ambiente. Entendendo também que o usuário, ele é alvo dessa qualificação. Um exemplo, a própria questão da dengue. Será que eu tenho agente de endemias o suficiente para botar na casa de cada um para fiscalizar foco de dengue? Não. Mas se eu começo a ensinar aquela criança, eu começo a ensinar o morador, o comunitário, a identificar focos e a criar essa rotina, que ele entenda que essa questão não é importante para mim. Porque não é o trabalhador que vai ser prejudicado, quer dizer, não só o trabalhador, porque vai aumentar a minha demanda de pacientes com febre, com quadro de dengue. Mas ele compreender que a partir do momento que ele assumir essa responsabilidade de fiscalizar o seu próprio quintal, porque eu não tenho agente comunitário suficiente, eu não tenho agente de endemias suficiente para fiscalizar o quintal de todo mundo, porque a própria pessoa pode fiscalizar o seu quintal. Quando ele entende que isso é parte do processo, que ele é importante dentro desse processo, eu vou ter agilidade e resolutividade. Entenderam, pessoal? Processos de saúde articulado com as práticas. Gente, as práticas, elas são adaptativas. Apesar de eu ter técnicas e procedimentos que eles exigem um certo padrão, mas eu preciso trabalhar as relações, a abordagem, como essa técnica vai ser feita. Um exemplo é de processos de saúde articulado com as práticas. A própria questão do atendimento ao sistema prisional. Eu preciso melhorar aquele ambiente, trabalhar aquela relação, para que não fique uma relação conflituosa, uma relação que possa gerar situações de preconceito mesmo. Porque nós vamos trazer aquele estereótipo da pessoa que é do sistema prisional, que está executando a sua pena e tudo. Então, eu preciso adaptar a minha prática a cada necessidade do sujeito. Os processos, eles são adaptativos. A técnica pode até não ser, mas assim, todo o processo envolto é. E é nisso que eu vou me focar. Adaptar a cada indivíduo, a cada família, a cada coletividade. E um SUS mais humano com qualidade e integralidade. Gente, guardem essa palavra aqui, integralidade, porque ela vai voltar em todos os programas de saúde. Ok? Ficou claro essa questão do que o Programa Nacional de Humanização, ele inovou? Qual eram as ações que ele propõe? O que ele trouxe de importante para essa ótica de atendimento? Agora nós vamos ver as diretrizes do HumanizaSUS. E os princípios do HumanizaSUS. Dentro das diretrizes, nós temos o acolhimento. Ai, Diana, o que é o acolhimento? O que o acolhimento faz? O acolhimento, galera, nós trabalhamos a questão de você estar presente. No sentido de, escuta. Eu vou trabalhar dentro do meu acolhimento. Deixa eu colocar aqui até uma estratégia. Escuta. Qualificada. Então, quando eu falo em acolhimento da Política Nacional de Humanização, eu estou falando em receber esse paciente, esse usuário, qualquer pessoa que vai adentrar meu serviço e fazer o acolhimento dele. É recepcioná-lo. É recepcioná-lo no sentido de oferecer uma escuta qualificada para compreender as necessidades do sujeito. Por quê? Primeiramente, o cabra vai chegar ao serviço, até porque não é uma prática muito aqui do Brasil. Em alguns países já é. Mas é que a galera vai para o posto de saúde para prevenir doença, para promover saúde? Ah, não, eu vim aqui porque eu estou cuidando da minha saúde. Tu está doente? Não. Estou, não. Eu vim aqui para não ficar doente. É difícil. Já existem, gente. Eu tenho alguns pacientes que já trabalham nessa ótica de prevenir, de fazer os seus exames regulares, de melhorar, vir para uma escuta, vir para uma orientação. Mas não é padrão do brasileiro. O brasileiro, ele só procura o serviço de saúde quando ele já está sentindo alguma coisa, quando ele já está adoecido, quando ele já está cronificando, quando ele já está todo ferrado. Essa é a verdade. E o que acontece? Quando ele chega nesse serviço, que ele vai ser acolhido pelo profissional, é nesse acolhimento que eu vou identificar as necessidades. Se eu paro para fazer essa escuta qualificada, eu recepciono esse paciente, eu vou entender que a necessidade dele, muitas vezes, não é só aquela que o trouxe ao serviço. Ah, eu estou com uma dor na coluna. O meu problema todo é a dor na coluna. Mas aí, quando você vai conversar com ele, você vai ver que ele caiu semana passada, que ele dorme em rede e a rede não tem... Ele acabou se machucando durante a rede, numa queda. Ah, que o local não é adequado, que ele não se alimenta adequadamente, ele não faz todas as refeições, ele não se hidrata, ele pode ter uma perda cálcica. E também ocorre o uso da bebida, ele bebe demais, mas ele também não é aposentado, porque ele trabalha de ajudante de pedreiro, ele carrega peso. Você está entendendo? Então, nessa escuta qualificada, eu vou tentar identificar todas as necessidades, não somente aquela que originou a chegada no serviço. Então, acolhimento é realmente acolher. Vem cá, vamos conversar. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Vamos ver como que eu posso te ajudar. Ok? Gestão participativa e co-gestão. Lembra quem são os três elementos que estão aqui? Está o trabalhador, está a gestão e está o usuário. Então, todos os três participam da gestão, não é só o gestor. Então, toda vez que eu falo em gestão participativa e co-gestão, usuário, trabalhador, também estão envolvidos no processo de gerenciamento e de gestão, junto com o gestor. Ai, Diana, não entendi. Então, digamos que na minha unidade de saúde tem o meu diretor. Considerando a Política Nacional de Humanização, o trabalhador e o usuário também vão estar junto com ele na direção? Sim. Vão ter essa liberdade de expor estratégias, de expor problemáticas, de expor situações. Para quê? Para que os três juntos possam construir um processo de gestão e um processo de trabalho mais adequado. Isso é co-gestão, está bom? Gestão participativa. Trabalhador, gestor, usuário. Ambiência. A ambiência, ela está relacionada ao ambiente. Mas o que a ambiência vai fazer de diferente? Pode ser uma mudança estrutural, uma mudança arquitetônica, uma adequação do serviço a uma necessidade. Um exemplo disso. Menina, eu escrevi ambiente errado. Uma coisa que, inclusive, é direito. Adaptação de ambientes ao deficiente. Isso faz parte da ambiência? Também. Fora que é um direito dele. Ambiente. Eu tenho a questão da ambiência também. Eu vou trabalhar com pessoas que possuem transtorno de espectro autista. Aí você entra no meu serviço, você já entrar naquelas unidades de saúde, que você olha uma sala do tamanho dessa daqui, você olha, tem 20 lâmpadas. Branca ainda. Isso vai... A pessoa com transtorno de espectro autista vai se sentir incomodada. Quem tem sensibilidade à luz também vai se sentir incomodado. Então, será que se eu fizer uma mudança, uma mudança estrutural, uma mudança na arquitetura daquele local, para facilitar o acesso de quem é deficiente físico, quem é idoso, diminuir um pouco a luminosidade, deixar alguns ambientes à meia-luz, para melhorar essa questão do atendimento, do acesso? Vai fazer a diferença? Vai. Se eu chegar a colocar uma música ambiente, para tentar harmonizar determinados ambientes, dependendo da demanda também, da demanda de qual é a população atendida, quais são as necessidades. Sabe aquela questão de eu vou trabalhar com criança, com crescimento e desenvolvimento, aí eu vou deixar o ambiente mais adequado para atender essa demanda, para que a criança se sinta mais à vontade em adentrar o meu consultório? Isso é ambiência. Então, eu vou trabalhar, eu vou tentar melhorar esse ambiente estrutural para receber esse paciente, esse usuário, e fazer o acolhimento dele. Entenderam? Clínica ampliada e compartilhada. Gente, uma palavra-chave para clínica ampliada e compartilhada é transdisciplinariedade. Transdisciplinariedade. Égua, professora! Eu vou usar uma palavra dessa, não? Isso é muito feio, é um xingamento, dizer assim, ei, seu transdisciplinar. Mas não é, galera. Transdisciplinariedade, ela está nos remetendo, é que todo conhecimento, ele é para ser compartilhado. Então, considerando a ótica da equipe, dentro da equipe, eu tenho enfermeiro, médico, assistente social, a farmacêutica, a bioquímica, eu tenho gestor, psicólogo, eu tenho dentista. E o que acontece? Quando eu trabalho a clínica ampliada, eu trabalho a questão de compartilhamento de conhecimento. Eu trabalho o ser humano como algo muito mais amplo. Em que sentido? Eu consigo avaliar as necessidades, eu consigo, como eu trabalho em equipe, eu trabalho em transdisciplinariedade, ou seja, esse conhecimento vai além da minha categoria profissional. Ou seja, o médico, ele tem a sua especificidade, mas ele compartilha isso com outros, né? Esse conhecimento é compartilhado. Lógico que ninguém mais vai ser médico, além dele. Por quê? Porque a galera não fez curso de medicina, né? O enfermeiro, ele vai compartilhar a questão do cuidado com os outros colegas, para que os outros colegas compreendam o seu papel e entenda também como que eles podem colaborar na execução, nesse processo de trabalho de enfermagem. Entenderam? Então, a partir do momento que esse conhecimento de todo profissional, ele começa a ser compartilhado com os outros, para que os outros compreendam a questão da importância do papel daquele profissional e de que maneira eles podem colaborar para a execução, no caso do enfermeiro, do cuidado. Então, assim, quer dizer que, de certa forma, o assistente social vai ser um cuidador, ele vai ajudar nesse processo de cuidado de enfermagem, a psicóloga, a farmacêutica? Sim. Por quê? Porque é responsabilidade de todos. Então, quando eu começo a trabalhar essa questão da clínica ampliada como estabelecimento de práticas mais eficientes, a partir dessa ótica, essa ótica de compartilhamento de saberes, compartilhamento de informações, eu consigo prestar uma assistência muito melhor para esse indivíduo, para essa família, para essa coletividade. Então, esse conhecimento transdisciplinar, esse compartilhamento de saberes, é muito importante. E eu vou conseguir direcionar melhor a assistência. Inclusive, para situações mais específicas, para situações que demandam outros níveis de complexidade, eu vou conseguir compartilhar essa assistência. entenderam? Não, né? Mas aí, o negócio vai entrando devagar e vocês vão entender tudo. Então, clínica ampliada, ampliação da clínica, vai muito além da questão biológica. Eu não vou focar só no processo doença, eu vou focar no processo todo, no processo social, no processo ambiental, no processo saúde, no processo prevenção, promoção, todos esses aspectos. E dentro das categorias, essa questão de compartilhamento de saberes, esse compartilhamento de conhecimento. Ninguém vai passar por cima de ninguém, não. Trabalho e equipe, compartilhamento. Valorização do trabalhador, esse é um outro ponto, gente. É todo mundo entender que todo integrante da equipe é importante. O trabalhador valorizado, ele trabalha muito melhor. A questão, agora, defesa dos direitos do usuário. Olha, existe uma cartilha, que é a cartilha do SUS. Quem nunca ouviu falar na cartilha do SUS, por favor, procurem, joguem aí no gogle, e procurem cartilha dos direitos e deveres dos usuários do SUS. Quem é de conselho, conselho local, conselho municipal, estadual, já sabe isso daqui na ponta da língua. Os direitos e deveres do usuário do SUS. Só que, você concorda comigo que se todo usuário do SUS fosse esclarecido dos seus direitos e dos seus deveres, talvez os conflitos relacionais diminuíssem? Então, quando eu qualifico também esse usuário, não só no sentido das práticas, quando a gente citou aqui a situação da dengue, vai fiscalizar o seu quintal, vai procurar foco de cabeça de prego, foco de mosquito da dengue, foco de adoecimento, mas também vamos capacitá-los no sentido de conhecer os direitos e deveres quanto usuários do SUS. Entender que esse usuário ele não está ali só para receber a assistência, mas também ele é responsável pela gestão, ele é responsável pelas práticas. Se eu vai precisar, vai ser necessário um alinhamento, um realinhamento das práticas, dos processos de saúde, ele também é participante. Então, defesa dos direitos dos usuários do SUS. Esclareçam o seu usuário. Ai, não, professora, se eu falar para ele quais são os direitos dele, eu estou ferrada, porque aí vão cobrar, cobrar, cobrar. Mas ele é parte da gestão. Esclareça, trabalhe, dentro da sua prática de educação permanente, de educação em saúde, partilhe essa questão dos direitos e deveres do usuário do SUS. Beleza? Então, aqui nós temos as diretrizes. Acolhimento, gestão participativa com a gestão, ambiência, clínica ampliada, valorização do trabalhador e defesa dos direitos do usuário. Ok? Essas são as diretrizes do HumanizaSUS. A outra questão são os princípios do HumanizaSUS. A primeira é a transversalidade. A transversalidade, eu vou entender como ela vai estar passando por todos os níveis de gestão, por todos os processos de saúde. Algo que é transversal é algo que corta de ponta a ponta em todos os aspectos. Quando eu coloco a questão da indissociabilidade entre atenção e gestão, o que é indissociabilidade? É algo que não pode separar, que não pode se dissociar. Por que não dá para dissociar atenção e gestão? Pelo que a gente já está falando desde o início. Atenção e gestão, processo de trabalho. Não dá para eu gerir um serviço de saúde sem compreender o processo de assistência. Então, assistência e gestão são duas coisas que vão ficar sempre juntas, sempre atreladas. Então, melhorar a gestão é melhorar a qualidade da assistência, é melhorar o acesso, é melhorar a possibilidade desse usuário ter promoção, prevenção, a melhora na qualidade de vida. Entenderam? Não dá para fazer uma coisa separada da outra. Não, trabalhador, você fica só com atenção. Não, gestor, você é só para gerir. Não é assim. É por isso que o HumanizaSus, ele veio com essa proposta. Não, vamos juntar aqui os três. Vem, gestor, vem cá, trabalhador, vem cá, usuário, vamos sentar os três aqui e vamos ver o que vai sair. Olha, o problema está na questão da seringa lá. Opa, vamos lá, gestor, o que você tem para falar? Não, mas olha só, ninguém me falou. Mas você foi falar com o trabalhador? Não, mas está faltando vacina. Opa, eu fui em três postos e não consegui. O cara está relatando aqui que é a terceira vez que ele vem e não consegue. Entenderam? Ai, professora, mas isso é muito conflito, é muito não sei o quê. Mas isso é necessário para uma construção saudável. Quando o usuário é parte da gestão, quando o trabalhador é parte da gestão, entra aquela coisa importante que é a co-gestão. Todo mundo é responsável, é participante daquelas estratégias, da elaboração daqueles processos de trabalho. Ok? E o último princípio, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Ai, professora, o que é protagonismo, professora? Gente, protagonismo, corresponsabilidade, essa questão do usuário, do trabalhador se encontrar como parte de algo importante no processo. Se o processo de gestão e atenção estão vinculados e eu estou dentro dessa salada, eu, trabalhador, eu, usuária, eu estou participando dessa construção, então, eu estou exercendo o meu papel de protagonista nessa assistência, nessa gestão. Como assim, Diana? Eu faço valer a minha voz, eu faço valer as minhas necessidades, mas eu também respeito as necessidades e a voz do usuário. Eu também trabalho a questão da voz e vez do gestor. Então, eu compreendo que não tem seringa porque está faltando lá na gestão maior, é um problema de abastecimento, não tem a matéria-prima da seringa. Opa, mas eu não sabia disso, estava faltando a matéria-prima. Entenderam? Ah, eu não sabia que o senhor está, é a terceira vez que o senhor vem aqui no posto, não foi comigo não, mas assim, eu sou responsável desse processo também. Então, essa questão de eu ser protagonista, de eu ser corresponsável, de eu estar aqui vendo todos os aspectos, é extremamente importante. Ok? Quando eu falo de protagonismo, eu também estou falando de movimentos sociais. Ser protagonista também envolve movimentos sociais. Tá bom? Entenderam, lindos? Diretrizes do Manisa SUS, acolhimento, gestão participativa, ambiência, clínica ampliada, valorização do trabalhador e defesa dos direitos dos usuários. Princípios do Manisa SUS, transversalidade, indissociabilidade entre gestão e atenção, protagonismo e corresponsabilidade. Ok, lindos, muita informação, né? Mas a coisa vai fluindo. Tá bom? Quando a gente começar a ver as questões, isso aqui vai fluir com mais tranquilidade. Mas agora, muita informação, dá um time aí. Daqui a pouco a gente volta e continua a nossa conversa sobre o Manisa SUS. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Meu nome é Elua Mata Moreira. Fui aprovado. Meu nome é Natane Fernandes Marinho. Fui aprovado. Fui aprovado nas duas. E eu consegui ser classificado nas três. Fui aprovado. Fui aprovado. Fui aprovado. Fui aprovado. Fui aprovado. Sou aluno do Socorro e eu tive êxito nas duas provas, né? Eu estava pesquisando muitos cursos, né? Para um preparatório, porque é muito chato estudar assim em casa, sozinha. A gente não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, o que estudar. E eu pesquisando, vi alguns e o que mais me chamou atenção foi eu sou concurseiro e vou passar. Eu disse, não, então, é esse daí. É só uma mensagem que ele passa para a gente na disciplina, de você não precisa ser o mais inteligente, ser o melhor, mas ser disciplinado, ser esforçado, que os resultados vêm. E é só uma inspiração para a gente para quem está nessa vida e foi uma grande inspiração para mim mesmo, o professor Fábio. Aí eu descobri o seu concurseiro, né? Aí eu, ah, achei o meu caminho e foi lá que eu me encontrei. As orientações dos professores foi justamente o que ganhou na prova. Não teve errado. É um absurdo o quanto tinha questões iguais. Literalmente, o que eles falaram caiu. Então, eu ter confiado totalmente a minha aprendizagem a eles foi a melhor coisa que eu fiz. Porque é literalmente seguir o que eles falam. Eu consegui revisar muita coisa, eu consegui relembrar, eu consegui estruturar as ideias, né? Eu consegui estar firme e seguro daquilo que eu ia fazer no dia da prova. Foi fundamental. Eu até escrevi para o professor Fábio que ele realmente, ele sabe motivar, ele sabe trazer para ele, né? Para cá, para o curso o que é necessário, é a nossa determinação, a nossa disciplina e a equipe sensacional, profissionais, atenciosos, foram fundamentais com certeza para essa minha aprovação. Eles são muito acolhedores, né? Acho que a forma humana de receber o aluno, ela conta muito, ela contou muito para mim, porque eu ficava estudando de madrugada e eles sempre apoiando, pedindo para a gente continuar, dando aquela força, sabe? E falando também que a gente ia conseguir e tal. Então, eles me incentivaram muito, me incentivaram muito. Então, o que eu não consegui uma vida inteira, eu fui chegando aqui e consegui passar, porque eles realmente me apoiaram muito, sabe? O Sol Concurseiro me apoiou muito mesmo. Você que está com dúvida aí, não fica aguardando chegar perto do dia da prova ou alguma coisa. Cara, procura agora, se prepara, os caras têm os melhores materiais, a plataforma muito fácil de utilizar, a plataforma online muito fácil, tem o material que você precisa e, cara, só de escutar vocês, a forma com que vocês ensinam é uma forma divertida, uma forma dinâmica e quem não gosta, aprende a gostar, cara, não tem pra onde correr. Essa é a mensagem que ele passa pra gente na disciplina, de você não precisa ser o mais inteligente, ser o melhor, mas ser disciplinado, ser esforçado, que os resultados vêm. E isso é uma inspiração pra gente, pra quem está nessa vida aí e foi uma grande inspiração pra mim mesmo, o professor Fábio. Aí eu descobri o Sol Concurseiro, né? Aí eu, ah, achei o meu caminho e foi lá que eu me encontrei. As orientações dos professores foi justamente o que caiu na prova, não teve errado. É um absurdo o quanto tinha questões iguais. Literalmente, o que eles falaram caiu. Então, eu ter confiado totalmente a minha aprendizagem a eles foi a melhor coisa que eu fiz, porque é literalmente seguir o que eles falam. Eu consegui revisar muita coisa, eu consegui relembrar, eu consegui estruturar as ideias, eu consegui estar firme e seguro daquilo que eu ia fazer no dia da prova. Foi fundamental, eu até escrevi para o professor Fábio que ele realmente, ele sabe motivar, ele sabe trazer para ele, para cá, para o curso, o que é necessário, é a nossa determinação, a nossa disciplina e a equipe sensacional, profissionais, atenciosos, foram fundamentais, com certeza, para essa minha aprovação. Isso aí, eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês, pelo estímulo, pelo incentivo que tem nos dado. E está valendo a pena, está valendo a pena e não tem, uma vaga é minha. É o apoio de todos vocês que está fazendo a gente mudar a trajetória desse curso. Obrigado, oi, cara. Já venho batalhando há algum tempo em relação ao concurso público e passei agora para o Detran, também tive a oportunidade de passar para o Detran e estou aqui também para passar mesmo um pouco de experiência para você, que eu tenho certeza que muitos de vocês estão correndo atrás das reduções de vocês e eu acredito que vocês vão conseguir se você não desistir e através desse projeto maravilhoso aí que o Fábio tem feito junto com a equipe do seu concurseiro, nos ajudou bastante, não só diretamente para aqueles alunos que fazem parte diretamente de uma mentoria, mas principalmente também indiretamente aqueles alunos que participam da live. Eu fui um aluno que participei muito das lives do Fábio e isso me ajudou muito. Sou aluno tanto da mentoria da EX online quanto do presencial e eu consegui ser classificado nas três provas que fiz, para soldado da polícia militar, para oficial da polícia militar e para bombeiro. Fui aprovado para ser analista de classificados para soldado da PM, oficial da PM e soldado de bombeiros. Como o professor Fábio fala, estudar é bom, fechar o edital é bom, mas fazer e estudar direcionado de maneira correta é o que vai te levar à aprovação. Então, eu tive muito isso na minha cabeça. Foi muito o que me levou a acreditar no que o professor Fábio falava, assistia muitas lives dele e é o que me levou a acreditar em que eu pudesse realmente ser aprovado e conseguir me classificar. Eu posso dizer que através desse estudo eu tive uma boa base de português e matemática que, na minha opinião, é o principal que aprova nos concursos. Sempre lembro do professor Fábio quando ele fala que eu vendia flores lá no Japim. Então, olha onde ele galgou, olha onde ele chegou. Então, a gente também pode. Meu nome é Elua Matamoreira, fui aprovado. Meu nome é Natane Fernandes Marinho, fui aprovada fui aprovado nas duas e eu consegui ser classificado nas três aprovado 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 aprovada